94 mil pessoas em situação de extrema pobreza da área rural de Minas Gerais, Piauí e Alagoas vão ser beneficiadas com ações do programa Água Doce do Ministério do Meio Ambiente. O projeto recebeu reforço de 7 milhões e 300 mil reais do Ministério do Desenvolvimento Social. Os recursos serão para implantação, recuperação e gestão de sistemas que retiram sal da água de mares e rios.